Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, eu terminei uma encomenda de uma cliente lá do Ceará, então eu vou estar embalando, colocando aqui na caixa tudo certinho e eu queria estar mostrando para vocês. Como eu estou sem conteúdo, já expliquei para vocês que a minha produção está bem baixa, e para não ficar sem conteúdo aqui no meu canal, eu resolvi estar mostrando como eu embalo as minhas caixinhas que eu mando pelo correio, tá? Então, olha, está aqui o caminho de mesa Sunny, que eu já mostrei para vocês, né? Agora ele já está todo arrematado, tudo certinho. Gente, não repara na minha roupa não, que eu estou de pijama já, porque já é bem tarde da noite. E agora eu vou estar arrumando essa caixinha, né? Para amanhã cedo estar postando ela no correio. Então, está aqui o meu caminho de mesa Sunny. Vou estar passando o cheirinho dele aqui, né? Está aí bem cheiroso para a minha cliente. Vou reservar ele aqui. E aqui está o suplaz que ela encomendou, tá? Ela encomendou esse aqui todo coloridinho. Nunca tinha feito nesse modelinho e nem nessas cores. E eu achei ele muito lindo. Dá só um cheirinho. Esse daqui que as minhas clientes amam faz sucesso. Eu sempre estou recebendo a encomenda desse modelinho aqui. Então, ela pediu o parzinho. E ela também comprou o parzinho do suplaz Amélia, que tem a videoaula aqui no canal para vocês. Tem a videoaula desse suplaz e tem a videoaula do caminho de mesa Sunny, tá bom? Então, vou estar passando aqui o meu cheirinho. E agora, eu vou estar embalando essas pecinhas, tá? Vou embalar ela certinho no pacotinho, porque como vai dentro de uma caixa, né? Eu tenho que estar colocando dentro de uma embalagem de plástico para, se caso molhar ou estragar a caixa, não acontecer nada com as minhas peças. Então, eu vou enrolar aqui e estar embalando. Então, eu vou enrolar aqui e estar embalagem de plástico. Eu vou enrolar aqui e estar embalagem de plástico. Eu vou enrolar aqui e estar embalagem de plástico. Eu vou enrolar aqui e estar embalagem de plástico. Então, assim ficou, pessoal. Já está tudo embaladinho. Olha como ficou bonito. Aqui estão os cinco suplá, coloquei nesse pacote maior, todos juntos. E aqui está o caminho de mesa, né? Com a minha tag, meu número de telefone, minhas redes sociais e também um mimo para a minha cliente, tá bom? E agora, eu separei aqui uma caixa de papelão, tá? Eu vou estar reutilizando ela. Essa caixa de papelão veio com o sapato para mim, né? O sapato veio aqui dentro. Então, ela é bem grandinha. Eu já medi certinho e as coisas coube tudo certinho aqui dentro. Eu só vou ter que tampar esses números aqui, a escrita, tá bom, gente? Não pode ir com a escrita de outra empresa nem nada. Então, eu vou estar arrumando tudo certinho dentro dessa caixa, né? E vou estar tampando a escrita. Ah, gente, eu já vou deixar explicadinho aqui para vocês que eu não vou ensinar como calcular no melhor envio, tá? Eu vou mostrar como eu embalo as minhas peças para estar enviando, mas não vou ensinar a calcular no site, né? Para estar sabendo aí o valor do frete. É bem complicadinho, não é difícil, mas demanda um tempo, né? E quando eu fui fazer o meu primeiro envio, eu também não sabia de nada. Tudo eu pesquisei aqui no YouTube. Então, já tem muita gente que ensina como calcular o seu frete pelo melhor envio, né? Como está preenchendo tudo certinho, é só vocês pesquisarem assim que lá eles vão ensinar vocês, tá? Já preenchi tudo lá no melhor envio. Aí, quando você paga o valor do frete lá no site, porque quando a cliente te faz o pedido, você já embute o frete nesse pedido, né? Quando ela perguntar qual o valor do frete para a minha cidade, aí você fala tal e você já embute o valor no pedido dela. Então, já está tudo certinho aqui, tá bom? Esse daqui é onde está o nome, né? Endereço da minha cliente. Também significa que já está tudo pago, tudo certinho, tá bom? Quando eu chegar lá no correio para entregar o meu pacote, não preciso pagar mais nada, porque já foi tudo pago aqui na minha casa, tá gente? Então, eu sempre deixo créditos lá na minha conta do melhor envio e aí já está tudo pago aqui em casa certinho. Então, agora, olha, quando você paga, aí vem esse papelzinho, né? Que você recorta certinho, eu tenho uma impressora em casa e também vem a declaração de conteúdo que é muito importante ter, tá? Depois é só preencher aqui com a sua assinatura. Agora, eu vou estar colocando aqui na minha caixa, tá? Opa! Como que eu faço aí para saber, né? O valor do meu frete, como que eu faço para calcular? Você já pega a sua caixa que você tem em mente para estar enviando a sua cliente, você coloca os seus produtos, todos os produtos dentro da caixa. Por isso que quando a cliente vem me fazer um pedido, eu me baseio a quantas peças ela vai me pedir. Eu sei que esse caminho de mesa pesa umas 500 gramas. Cada suplá desse, bom, quase 100 gramas ou mais, né? Cada suplazinho. Então, com certeza vai sair a mais de um quilo, né, gente? Quando é pouca peça, um suplá, dois suplá é um quilo, né? Porque menos de um quilo vai dar o mesmo valor. Aí, quando é mais de um quilo, já vai alterando o valor, tá bom? Então, peguei todas as minhas peças. Coloquei dentro da minha caixa. Peso quanto que deu a minha caixa e vou preencher lá no site. Aí, depois eu venho. Então, bem lá no site, você tem que colocar as medidas da sua caixa ou do seu pacote, né? Nesse caso, você não for enviar por caixa, né? For enviar por aqueles pacotinhos de plástico. Então, você mede o comprimento, mede a largura e mede a altura. A mesma coisa o pacote, tá, gente? O pacote também é do mesmo jeito. E mede a altura, tá? Agora, eu vou estar colocando aqui os meus produtos. Tá vendo que dentro da caixa também vem bastante coisa escrita. Então, não dava pra colocar a caixa do avesso, né? Vou colocar aqui. Esse foi o melhor jeito que eu achei pra estar organizando tudo certinho. E aqui em cima vai o caminho de mesa. Olha, ficou bem bonitinho, bem ajeitadinho. Nessa caixa coube perfeitamente. Quando as caixas vêm boas, assim, eu sempre tô comprando coisas pela internet, né? Então, chega bastante caixa, bastante pacote pra mim. As caixas boas, que não vem rasgada nem nada, eu sempre vou guardando. Pra tá fazendo os meus envios. Porque a caixa de papelão também não é barata, viu? Pra gente tá comprando. E olha aí, que bonitinho. Agora, eu vou tá tampando aqui essas letras, essas coisas. Olha, pessoal, com papel tardo, tá? Esse daqui que você também pode tá embalando pra tá enviando suas peças. Eu cobri aquela escrita aqui de cima da caixa. É onde aparecia mais, tá? Com essa fita aqui própria, né? Pra tá tá embalando suas coisas. Agora, eu venho e colo bem certinho. Pra não abrir de jeito nenhum. Eu venho e colo bem certinho. Eu venho e colo bem certinho. Eu venho e colo bem certinho. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti